Atenção senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Mas antes, por favor, uma música romântica, porque agora é o momento em que eu peço e tento conquistar vocês para deixar um like aqui embaixo dos nossos vídeos para ajudar na divulgação do canal e também no crescimento do Obscuros Notícias, rumo aos 400 mil. E vamos voltar para essa notícia, mas antes de começar, roda a vinheta. Salve, salve galera, aqui quem fala é Ricardo Rezende e trago para vocês mais um vídeo que viralizou muito, principalmente no Facebook, onde teve diversos e milhares de compartilhamentos aí e muita gente querendo saber sobre o fim dos tempos. Mas vamos falar, especificamente falando, sobre uma foto de um porco híbrido. Afinal de contas, temos um texto falando que tem um porco híbrido que nasceu em Altamira, no Pará, e junto dele, um vídeo mostrando a criatura se mexendo, algo assustador e que vocês já estão vendo na tela. E também nesse texto fala que um fazendeiro que viu isso lá em Altamira e ficou impressionado, nunca tinha visto tal metamorfose acontecendo ali a olho nu. E ele fala também que é o fim dos tempos, onde se espalhou a notícia. Mas acredite, no Facebook teve mais de 49 mil compartilhamentos. Isso nem estou incluindo no WhatsApp, que você imagine como deve ter sido esses grupos que a galera participa de família, amigos e tudo mais. No Brasil, inclusive, existe pessoas que recebeu o texto falando que era da Bahia. Então, teve dois locais diferentes aí, o que já mexe um pouco com a veracidade da história. Mas o que vocês querem saber, será que é verdade ou não, só balela? É falso, é só balela. Não é verdade. Isso aí é uma obra de uma artista plástica chamada Lyra Maganucco. Ela publicou no dia 26 de julho a foto, o vídeo em si, desse porco híbrido se mexendo, articulado, e aí já começou a convidar o pessoal para ir na sua loja, para que eles pudessem aí adquirir. E lá nessa loja, inclusive, que vocês estão vendo agora a página, você pode ver diversas outras criaturas. E quem que já tiver interesse em comprar, pode até entrar em contato com ela, às vezes. Às vezes cabe uma aqui no canal do Obscuro, aqui no nosso cenário, quem sabe. Mas não é dessa vez, não é dessa vez que teremos o fim dos tempos. E eu ainda tenho vontade de fazer uma camiseta do Obscuro para vender numa futura loja aí que eu estou mexendo alguns pauzinhos e colocar assim atrás. Eu sobrevivi aos fins dos tempos de desde 2000 até hoje, porque todo ano é ano dos fins dos tempos. Então, Obscuros, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês e se ainda não deixou aquele like super, mega, ultra importante para o canal, deixa agora. E aqui embaixo, na descrição, também tem um link para o meu outro canal Web Notícias que eu olhei agora há pouco, faltava apenas 65 pessoas para se inscrever no canal, para ele começar a entrar no processo de monetização e começar a ter um crescimento melhor, digamos assim. Então, um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, fui! Tchau! Tchau!